Boa, boa rapaziada, cês tão no canal Favelante Rua Então já clica aqui, se inscreva e vamos direto pro lançamento Se eu não morrer rico, eu vou morrer no processo Sei que a luta é longa, o que tiver que cê será As do condomínio, tô escolhendo qual quero Se vim de graça, nós vai amassar Abre o teto da Panameira Com duas putas, sentido a Ilha Bela Back de ice e fumaça na Anchieta E a passageira tá com fogo na boneca Eita, não vem falar pra mim de sentimenta Amor, eu tô correndo, bandida eu não namoro Não posso perder tempo porque meu tempo é dinheiro E você só faz por dinheiro, eu não posso perder meu foco Melhor fase, foi quando eu decidi largar Daquela que não me quis na minha pior fase Hoje vai montar no meu navão Só pra ter a sensação de não me ter, agora é tarde Vai ouvir o onco do trovão, quando atracar no bailão É os bens, nossa agacidade GM, é os bens, nossa agacidade Abre o teto da nave linda que eu ralei pra ter Hoje não bota ela nas fotos, põe pra deter Menos ouvidos do Zé Porva que não aguenta Nós passando carona, cavalona, querendo me dar A tropa do progresso, ela desfruta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além, além Desce grandona, bebezona Não corre louco desde o 994, esse argumento Luta pra poder sair do veneno Vou deixar um salve, um forte abraço Pros truta que tá na rua, pros truta que tá privado Que pra Deus um dia é como se fosse um ano E um ano é como se fosse um dia O choro do recalco vai ser livre, fé em Deus Daqui pra frente é só alegria Com a tropa do progresso, ela desfruta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além, além Desce grandona, bebezona Com a tropa do progresso, ela desfruta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além, além Desce grandona, bebezona Pega nós um cano na quebrada Só de carenada pra lá e pra cá Lembra nós quando não tinha nada Nem um bode sem pra cá, pra nós roletar No jet da hora, com as bebê de CB mil Passei na favela, na moral que viu viu E as que não deu bola, no sembrante se abre Quem desmerecia ficou em um bonde partinho Brindadão de fé, eu tô firmão na luta Tava na labuta, não corre atrás do meu Passar a que quer, outras big faz disputa O desejo das puta é pagar que o GM é seu Fiz meu pé de meio, fiquei longe da bagunça Minha ausência fez vários se perguntar Mesmo no quieto, o pai arrasta uma ou duas Levando uma, sem se deixar levar Brindadão de fé, eu tô firmão na luta Tava na labuta, não corre atrás do meu Passar a que quer, outras big faz disputa O desejo das puta é pagar que o GM é seu E o recalcado vai se indignar e ver que nós fluiu Vai bater e vai voltar porque eu sou luz São vários fãs e várias views E o caminhar, Deus que conduz E o nó passa no carro de escober e sem placa Na quebrada jogada mais de meia milha E na goma do pai só vem siliconada E se não for, não passa nem na portaria Mas não paga simpatia Diversas cores, saboriza a reveria Hoje o tigrinho patrocina Vai bancar seu job e o da sua amiga Com a tropa do progresso, ela desfruta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandona, bebezona Com a tropa do progresso, ela desfruta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandona Ela difícil de ter, mas nós foi buscar Hoje tem na mão pra usufruir Elas quer prazer, quer me namorar Mas não tava lá quando eu sofri Pra me obter, procura pra acerta Mas não é fácil assim Quem não chorou, minhas lágrimas Meu sorriso não vai sorrir Quando foram os tempos de chorar Sei bem quem tava e quem não vi Por isso comigo vai se levantar Só quem tava lá quando caí Elas dançam até o chão pra me conquistar Que é meu coração adquirir Mas nós é um tipo Pablo Escobar E baladeiro igual Ronaldinho Deixa vir Garrafas e copos de gin Beber, fumar e curtir Viver a final, não sabemos a data do fim Deixa vir Mulheres e copos de gin Beber, fumar e curtir Viver a final, não sabemos a data do fim Foi cachar postar quando ela ligou no Iphone Tá se aproximando, querendo saber o meu nome Agora tá fácil que os menorzinho tá voando GM no beat, nós chega emplacando Eu sou menorzinho da favela E não perco minha raiz Desfrutando o bondeiro, mantendo minha diretriz Deixar os menor vivem, nós merece ser felizes No toque da carenada, pra quebrar deu vou sentir dor Mas tudo tá tudo Falo o que quiser, mas o bonde não tá mais duro Tô em alto nível, conhecendo outros mundos Sofrimento passou e invejoso fica puto Ela irá madruga, eu vou pelo dino Nela procura Tô no vitrilo e diz que é minha puta Sei que tá no sigilo Nós se trova lá Se liga e eu desligo Com a tropa do progresso, ela desfuta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandora Bebezona Com a tropa do progresso, ela desfuta e senta bem GM na batida, vai fazer ele além Desce grandora É o GM no beat Emplacando mais uma Hoje eu te vi Eu te excursi na puta Não porra, traz o meu O salário que quer O salário que quer Fique pra disputa O desejo da puta é pagar que o GM é seu Deixa vir, deixa vir É o favelão de rua Negui Boa, 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 Negui